Olá, voltamos com a Arena Esportiva, conversando com um bicampeão de kickbox, o Jorge Turc, que tem uma história de vida fantástica. A gente parou, né Jorge? Naquele momento você sai de ser um jovem rebelde, um lutador que não valia a pena, e aí começa a se interessar pelo kickbox. Pois é. Como é que foi esse momento então e você já tinha quantos anos? Então aí eu já tinha os 18, os 18 para 19 anos, né? Eu já tinha, já estava ali, já tinha passado por todo esse processo, depois do tiro na cabeça, voltei para o baile, já naquele tom de revolta, de querer... Dar forra em alguém, né? Mas aí, cara, entrou o esporte na minha vida. Entrou primeiro o Karatê, depois o Taekwondo e logo em seguida o kickbox, que o meu professor, o Jeremias, né? Ele começou a cuidar do Jorge Turc e aconselhar, lhe dar conselho. Não, rapaz, você é um campeão, vamos pegar essa energia que você tem, vamos botar para cima do ringue, vamos começar a desenvolver isso, vamos começar... E é um cara que sempre, sempre honrou a minha vida como aluno. A gente era pobre, eu não tinha condições de, às vezes, ter um uniforme, ele fazia o uniforme, dava o uniforme, pagava as minhas inscrições. Eu comecei a competir, eu comecei a fazer uma série de atividades, eu estava mais, muito próximo dele, via as academias quando ele ia, eu ia junto para poder aprender. Como eu vim do Taekwondo, eu já vim de uma graduação um pouco mais avançada, porque eu já era graduado no Taekwondo. E a luta me fez refletir muito sobre a vida, sobre tudo aquilo que eu cometi, tudo aquilo que eu fiz. A luta me resgatou, me resgatou como cidadão, como projeto. Fiz o trabalho e começou, me formei a preta, a faixa preta, e aí começou o projeto social da equipe Jorge Turro. Isso foi em que ano? Foi em 90, já em 94, para 95. Você passou a dar aula para crianças carentes? Aí eu comecei a ministrar aulas nas academias, comecei a ministrar aulas na academia, depois eu comecei a botar uns projetos sociais nas comunidades, o trabalho começou a se desenvolver. Aí em 96, o projeto social começou a dar mais visibilidade por conta de vários espaços que a gente, desculpa, tinha para poder colocar. Aí começou a vir uma série de crianças, acho que em 98. Eu comecei a dar aula na academia Power, em Campo Grande, se eu não me engano, não sei bem o ano, né? Mas por essa data aí, em 98, comecei na Power e fiquei um bom tempo ministrando aula na Power, que é em Campo Grande. Ou seja, eu morava no Gouveia, minha história toda ali, comecei a construir novas amizades em Campo Grande, que me gerou novas oportunidades. Aí eu comecei a conhecer essas pessoas novas, sabendo que eu era professor de luta e me indicaram à academia. Aí comecei a ministrar a aula na Power e foi o marco para a minha trajetória no esporte. Aí teve o projeto que virou uma associação, que virou um instituto. Conta isso aí para a gente, por favor. Sim, então. Aí eu estou pegando do início até chegar nisso aí, porque aí, nesse momento que eu estou falando da academia Power, já não é mais, não é o projeto, não é a associação. É a equipe Jorge Turco. Equipe Jorge Turco de Kickbox, que nós criamos, tinha lá uma logo, uma faixa preta, um JT no meio, escrito Jorge Turco, equipe Jorge Turco, todo mundo tinha camisa, short, calça, era espalhado por Campo Grande inteiro. O trabalho era bem desenvolvido nas comunidades, as pessoas gostavam, até mesmo pela simplicidade, pela forma de incentivar o aluno a não cometer erro, até porque eu vim e errei muito na questão da minha juventude, com quando eu tiro na cabeça, das corridas que eu tive de polícia, porque a gente, numa briga, era se degladiando, fazendo uma série de coisas erradas que nós cometemos no passado. E aí, a equipe Jorge Turco nasceu, cresceu, só que o que eu percebi é que muitos professores que se formaram comigo e outros professores que poderiam vir para a equipe Jorge Turco têm os seus sonhos. Cada professor que começa a ministrar uma luta, ele tem o seu sonho. Qual é o sonho dele? De montar a sua equipe. Então, para não ter conflito, a equipe Jorge Turco, a equipe Fernando de kickbox. A equipe Fernando de kickbox com a equipe Jorge Turco de kickbox não daria compatibilidade, porque são duas visões diferentes. Então, ali, a gente começou a pensar, juntamente com um advogado que sempre nos ajudou, que é o doutor Carlos Couto, aí ele me orientou, Jorge, uma associação desportiva e cultural. Porque ali, a gente já pensava em 2000, já em 2005, em 2004, 2005, nós já pensávamos em fazer um trabalho de ressocialização, de trabalhar com o preso, de trabalhar com o regresso. Nós já começamos a pensar nesse cenário. E aí, ele me ajudou a escrever o projeto, e botamos a associação desportiva e cultural lutando por vidas. E em 2005, eu, em 2005, 2006, se não me engano, eu iniciei a ministrar a aula dentro do Tribunal de Justiça, na Fórum Academia, que é uma academia que tinha dentro do tribunal. E ali, eu fiquei praticamente 10 anos ministrando aula, e dando aula nos nossos projetos sociais. E aí, você está falando em quantas pessoas, jovens, crianças, adultos, que o projeto acabou abraçando? Nessa época, eu devia atender aí mais ou menos umas de 500 a 1.000 pessoas. Em várias comunidades, em vários lugares. Entendeu? Isso hoje, essas crianças que treinaram hoje, são pessoas que eu encontro hoje advogado, encontro no empresário, empresário, sabe? Gente da Conlurbe, gente de tudo quanto é lugar, eu já encontrei ex-aluno. E a maioria da Zona Norte, de áreas carentes do Rio, do subúrbio, né? A maioria da Zona Oeste, que nessa época, eu só estava na Zona Oeste. Não tinha a entrada nas comunidades que a gente tem hoje. Entendi. E aí, um projeto do Tribunal de Justiça, uma parceria com o Tribunal de Justiça, e eu ministrando aula lá, me abriu... Eu ali, eu era só um professor, que eu ganhava um salário baixo para dar uma vez na semana. Na realidade, quando a gente fala baixo, não era porque era uma vez na semana, era um salário justo, porque eu ia lá, 40 minutos, dava a minha aula, dava o que eles esperavam. Ali eu tinha vários amigos, não alunos, mas eram desembargadores. Eu tinha o desembargador Milton Fernandes, tinha a doutora Leonir, o desembargador Basílio, vários... O ministro Belize chegou a dar um treino comigo. Várias pessoas participaram. E quem me colocou para ministrar a aula lá foi o desembargador Paulo César Salomão, que foi um cara que acreditou na nossa estada lá para ministrar a aula. Quando eu falei do projeto que a gente tinha, foi assim, uma ótima casada, que Deus o tenha, parecido. mas naquela época ali, para mim, que não tinha como professor um projeto, um contrato ou alguma coisa em alguma academia, foi a nossa primeira atuação, contratado como professor de luta, como instrutor, como treinador de luta. as portas e janelas foram abertas, né? As portas e janelas foram abertas. Então, eu fiquei ali praticamente 10 anos. E o projeto, paralelamente, acontecendo nas comunidades. Então, isso começou a potencializar cada vez mais o nosso trabalho. E aí teve um período da nossa vida que tive que parar, porque era tanta coisa, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas situações contrárias que vinham contra a nossa vida, que eu tinha que fazer uma decisão. Eu tocava o projeto, eu tocava a minha vida. Mas o meu coração estava 100% no projeto, porque eu fui alcançado por alguma coisa, eu fui alcançado pela luta. E a luta me resgatou, que eu poderia hoje estar morto. Poderia ter tomado o meu time na cabeça e ter morrido. E hoje eu não estou aqui falando com vocês. Agora, Jorge, dá para você definir qual o sentimento de você hoje olhar para trás assim e ver que você ajudou tanta gente? Qual o sentimento? O meu sentimento, Fernando, o sentimento que eu tenho é um sentimento de gratidão a Deus. É gratidão a tudo aquilo que Ele fez e vai fazer na minha vida. sabe? Porque quando nós mudamos a direção do nosso barco, não foi rápido, foi lento. Eu estava no navio e esse navio precisava mudar de norte. Então, não é de uma hora para outra, não acontece rápido, as coisas não acontecem de... Ela vai gradativamente acontecendo. Eu gosto muito de uma história da Bíblia que fala de José. Quando José foi vendido como escravo, ele demorou 13 anos para se acontecer o que Deus prometeu. Mas nesses 13 anos, foram só dificuldade, luta. Mas quando ele assumiu o governo do Egito, ele foi um dos melhores governadores porque ele entendeu o povo, ele viveu como povo, ele viveu como aquela pessoa que sofre, que sofria com falta de alimento, com falta de situação. Ele viveu uma série de questões. E aí, Fernando, o que acontece? Nós saímos de associação de esportivo e cultural e chamei novamente o doutor Carlos Couto, já com uma nova proposta. Expliquei a ele o que nós precisaríamos fazer. Ele, Jorge, você já está com o cara de instituto, o teu projeto já estava dentro do presídio, nós já estávamos levando um Muay Thai para dentro do presídio. Imagina, pensa comigo, eu levar o Muay Thai para um preso a ensinar outros presos a lutarem. Como o policial penal hoje me via naquela época? Esse Jorge Turco está trazendo uma arma para justamente nos prejudicar. Entendeu? Porque um preso bem preparado Jorge, o papo bom passa rápido. A gente tem dois minutinhos. Vamos lá. Como é que está hoje o instituto? Hoje o instituto Lutando por Vidas está, graças a Deus, em um cenário bem favorável. Hoje nós temos um capital de parceiros muito forte. Que bom. O instituto Lutando por Vidas desde quando nasceu, e o Lutando por Vidas nasceu dentro da Igreja Batista Montiorebe, uma igreja aqui em Campo Grande. Jorge, para a gente amarrar aqui esse bate-papo, qual o teu sonho para o futuro? O sonho, o meu sonho, Fernando, é gerar oportunidades de emprego às pessoas que fazem parte do nosso projeto dentro do sistema prisional, dos egressos, fazer o trabalho de prevenção através do esporte, através da educação, através da cultura, nessas comunidades que poucas, poucos, pouco tem projeto. Eu queria ter muito, eu tenho muita coisa para falar, mas eu só tenho que agradecer. A gente agradece a tua história de vida, a tua história de luta, o teu trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui no Arena Esportiva, tá? Estou aqui de portas abertas para você. Muito obrigado, e o Arena Esportiva volta numa próxima oportunidade. Até mais, gente!